Pega o Evangelho Pega a palavra de Deus É a profecia da Bíblia Que o mundo precisa ouvir Pega o Evangelho Pega a palavra de Deus É a profecia da Bíblia Que o povo precisa ouvir Nada mais pode trazer mudança Para esse mundo sem Deus Do que o Evangelho dá esperança Exalta Jesus o Rei Pega o Evangelho Pega o Evangelho Pega a palavra de Deus É a profecia da Bíblia Que o mundo precisa ouvir Nada mais pode trazer mudança Para esse mundo sem Deus Do que o Evangelho dá esperança Nada mais pode trazer mudança Nada mais pode trazer mudança Para esse mundo sem Deus Pega o Evangelho Pega o Evangelho Pega o Evangelho Pega o Evangelho Do reino, leva a semente de Deus, se encher a terra de vida, se verá a glória do rei, se verá a glória do rei, se verá a glória do rei. Se verá a glória do rei, se verá a glória do rei.